De novo eu não vou doar não? Não, não, mas agora não dá mais. Agora ele já esqueceu. Não, não dá mais. Já perdeu o clima. Não, deixa vir o outro telefone aí, João. Deixa eu vir. Não, não, é porque vai perder tempo. Vai perder tempo e a criatividade. Tô de olho nele, ó. Já deu mais que dois segundos. Pode falar aí. Vai perder criatividade e eu não tô a fim de perder potência criativa. Agora. Agora. Ô, João. Perdeu a oportunidade. Itwan, Itwan. 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 Yuri. A Júri. É um grande amigo. Em 2014. Ahol em Brasília vai ter um famoso futebol. Június. Mas a Júri. 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 C casino e-haz no time. Mai. Ai. Ai. 18 00 008 007 008 007 008 008 008 008 008 009 008 008 007 008 008 009 008 008 008 007 008 008 008 008 008 009 008 009 007 008 008 008 008 004 008 008 ...非常的 Ideeubt in которого. A US Um pouco, um pouco, um pouco. E... E... Então, ele foi para o shopping, e foi para falar com os homens. Porque agora, eles trabalham com o mundo, e ele tentou conversar com os homens. Ele também é um homens. Agora, ele fechou para a história da universidade. Historiador. E... E então, ele tentou conversar com os homens, para que ele não conseguisse tirar as ruas, e ir para a shopping, e piscar as pessoas, ou... Vão as ruas. E... ... 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